O aumento da expectativa de vida da população, em especial a pandemia da Covid-19, trouxeram novos desafios para as instituições de longa permanência para a pessoa idosa. Diante do cenário, um termo de parceria entre o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e a Universidade Federal de Santa Catarina foi celebrado para capacitar as equipes multidisciplinares que atuam nessas instituições. A aula inaugural do curso, Capacita, ocorreu no Auditório Antonieta de Barros, nesta segunda-feira. A gente vai começar dizendo da falta de informações sobre as políticas de cuidado para a pessoa idosa, que são uma necessidade urgente para toda a nossa sociedade catarinense e brasileira. Sem dúvida é a visibilidade, as pessoas precisam perder o medo das instituições, perder o preconceito contra as instituições, que revela, na verdade, um grande preconceito contra o envelhecimento. As aulas ocorrem em formato EAD e se estendem até setembro, com carga horária de 60 horas. São quatro meses de curso e é um curso que é online, ele é feito na plataforma da Universidade Federal de Santa Catarina, no MUDO. E nós temos atualmente mais de 300 inscritos, cursistas, e são aqueles que trabalham, são profissionais que já trabalham nas ILPIs. A deputada federal Carmen Zanotto, apoiadora da capacitação, acompanhou o evento organizado pela FECAM. Nós estamos com a população cada vez mais envelhecendo, isso é positivo e é muito bom, mas nós precisamos estar preparados com as políticas públicas para o enfrentamento adequado do envelhecimento. E as nossas instituições de longa permanência, as nossas ILPIs, conhecidas como os antigos asilos, são as instituições que estão acolhendo a nossa população idosa, e por isso, capacitá-las é fundamental, porque é dentro dessas instituições que grande parte da sociedade está vivendo e sendo acolhida com qualidade.